A CIDADE NO BRASIL 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 Veste a força de vontade Deteste toda a falsidade Assim irás conseguir Se é o caminho a seguir Veste a força de vontade Deteste toda a falsidade Assim irás conseguir Se é o caminho a seguir Se eu me prosseguir Será que vou conseguir? Sente este ritmo Quente Quente Diferente Vomitê-lo na tua mente Crescente É o calor que está no ar Prepara-te que eu vou meter-te a destruar Rebola, rebola, check the move Movimenta Concentra Esquece tudo e representa a sintonia Como no dia quebra a monotonia Não precisas reparar Segue a filosofia Sucesso a aumentar Nos olhos veem-se um brilhar Dás por ti no mundo Que sonhaste conquistar Veste a força de vontade Deteste toda a falsidade Assim irás conseguir Se é o caminho a seguir Veste a força de vontade Deteste toda a falsidade Assim irás conseguir Se é o caminho a seguir Se eu me prosseguir Será que vou conseguir? Dás por ti no mundo Que sonhaste conquistar Veste a força de vontade Deteste toda a falsidade Assim irás conseguir Se é o caminho a seguir Veste a força de vontade Deteste toda a falsidade Assim irás conseguir Se é o caminho a seguir Se é o caminho a seguir Se eu me prosseguir Será que vou conseguir? Seguir Se é o caminho a seguir Se eu me prosseguir Se eu me prosseguir Se eu me prosseguir Se eu me prosseguir Obrigado.